Sem contar, não chegamos no ponto de que estamos entre mulheres. E aí que está, né? Estamos entre mulheres. E a energia que rola entre mulheres, só quem está no meio das mulheres é que sabe. Uma das coisas que o patriarcado trouxe era tirar todo tipo de poder da mulher. E as mulheres juntas são muito poderosas. Então vamos causar as intrigas, vamos causar as competitividades e tudo que existe para que elas não se unam, para que elas se separam, se elas ficam fracas. E as magias acontecem, gente. Quando eu falo de campo de ressonância, campo de força, força magnética, tudo que acontece. Quando a gente está no resgate, que já tem um campo de cura profunda, de ancestralidade, de resgate mesmo, de amorosidade, acolhimento. Então quando você está num campo desse, fica mais fácil. Quando você está perto de um mestre, você nem precisa estudar tanto. Você, se está aberto, você acaba recebendo um monte de informação por vibração, por frequência, né? E aí nesse campo do resgate, de estar com outras mulheres, você vai vendo que você não está sozinha. Você vai lembrando partes suas que estavam ali adormecidas, né?